Eu quero seu beijo em mim Quero arrepiar seu corpo assim Nem tenta fugir de mim não Vai pedir replay quando chegar ao fim Sei que curte o meu estilo Tá seguindo tudo que eu faço Baby, eu só quero sigilo Minha vida tá em cima de poucos No seu abraço eu me sinto tão bem Não vamos falar pra mais ninguém Achamos que enganamos quem? No seu abraço eu me sinto tão bem Não vamos falar pra mais ninguém Achamos que enganamos quem? É de se beijar o jeito que a gente se olha Se toca e se namora Deixa do jeito que tá Deixa do jeito que tá Temos duas doses de amor pra gente Só com essas duas eu fico contente Deixa do jeito que tá Deixa do jeito que tá Eu quero o seu cheiro no meu travesseiro Café na sacada sem perder mais tempo Deita do seu abraço eu me sinto tão bem Não vamos falar pra mais ninguém Não vamos falar pra mais ninguém Faça a música e enganamos quem? É de se beijar o jeito que a gente se olha Se toca e se namora Deixa do jeito que tá Deixa do jeito que tá Temos duas doses de amor pra gente Só com essas duas eu fico contente Só com essas duas eu fico contente Deixa do jeito que tá Deixa do jeito que tá Deixa do jeito que tá Sei que tudo posso porque ele me fortaleceu Esse ano é meu mas também é seu Juntos separado brilha onde for Mas dá um vazio não te chamar de amor Mas dá um vazio não te chamar de amor